Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vim falar sobre a série Amor Eterno do Covert. Sim, muita coisa aí pra conversar, né? Primeiramente que hoje é dia 30, então assim, esse é o especial de Halloween do canal, Feliz Halloween, nem sei se fala Feliz Halloween, não, fala assim, né, Feliz Halloween. 30, 31, tudo a mesma coisa. E todas nós estávamos esperando desde o primeiro dia de outubro pela série de desafios que traria um novo pacote de adereços e um novo acessório de cabelo dentro do Covert. A gente estava assim, né? Meu Deus, vai vir um chapéu de bruxa de acessório. Daí veio o chapéu de bruxa como acessório normal de roupa, não de acessório de cabelo. Aí a gente ficou, nossa, vai vir uma série, assim, super legal sobre filmes de terror. Vai vir uma série que o acessório de cabelo vai ser, assim, bem terror, bem gótica, trevosa. E no final, gente, o nome da série é Amor Eterno, não tem nada a ver com terror. Eu acho que eles erraram, gente. Outubro tá aqui, fevereiro tá aqui, tá ligado? Tipo, que lá nos Estados Unidos tem o dia dos namorados, que é o Valentine's Day, que é em fevereiro. Não tem nada a ver com outubro. Eles tentaram enfiar essa foto aí, meio envelhecida, de um casal de vampiros. Ai, amor eterno, porque vampiros não morrem. Mas eu achei podre, tá? Eu achei bem, assim, corta, Covert. Eu já fiz o primeiro desafio, que foi sobre Ambrose e Luthor, que, no caso, aqui parece que eles são um casal vampiros, ou ele é vampiro e ela não, enfim. Todos os desafios da série, até agora, foram sobre casais. E todos têm uma vibe meio gótica. Só que, gente, eu li isso aqui umas 25 vezes, e a única coisa de terror que tá escrito aqui é a palavra gótico. Produz um visual gótico inoficial. Gente, não tem nada a ver com o Halloween, não. Eles inventaram uma série de amor no meio... No meio, não. No final de outubro, no Halloween, sobre casais trevosos. Tipo, aqui, ó. Drusilla e Raul. Vamos ver. Ah, aqui tá falando de vampiro. Vamos lá. Zima e Rune. Vampir... Tudo de vampiro, gente? Cadê o resto das coisas? Nossa. Jezebel e Drake. Vampira. Gente, não tem nenhum casal LGBT nessa série? Amor eterno é só, assim... Desafios aleatórios. Tipo, o Daily de hoje. Teia mortal. A Hora das Crianças, ó. Ó. Ritual à meia-noite. Isso aqui tá mais terror do que a série que a gente tava esperando desde o início do mês sobre Halloween. Isso me deixa brava e triste. Decepcionado com o Covid. Mas como se já não bastasse esse tema... Nada a ver, né? História de amor de vampiros. Ah, por isso que é só vampiro. Procurando uma chance de usar o maravilhoso pacote de adereço de vampira? E pacote de adereço de vampira? Agora vamos passar raiva? Vamos, né? Que é isso que a gente mais faz dentro do Covid, né? Ai, vamos jogar pra desestressar. Nossa, tirei 3.20 na votação. Não tô desestressada. Primeiramente, o acessório de cabelo que foi assim... Ai, gente, sério. Olha só. Primeiramente, que eu não sei de que nível é esse primeiro cabelo. Acho que é 12 ou 15, não sei. Eu sei que o resto é partir do nível 52, 55, gente. Cadê? Eles não tão fazendo acessório de cabelo pra todo mundo? Agora não tão mais. Eu achei podre. Podre é a palavra do dia. Esse acessório de cabelo é uma coroa. Mais uma coroa pra coleção. Horrorosa de feia. Não tem nada a ver com Halloween ou coisas de terror. Ou fantasia, tipo... Isso daqui não remete a nada. Sabe o que isso aqui me lembrou? O acessório de cabelo da rainha da Alice, ó. Pega isso e transforma em uma tiara. Não, e esse aqui só vai até o 34, né? Tipo, eu poderia usar todos esses cabelos que estão aqui. O único que eu vou usar é isso, meu. Em desafios antigos, enfim. Como se já não bastasse essa decepção de acessório de cabelo, o que a gente tem aqui? A gente tem o pacote de adereços românticos. Gente, cadê o pacote de adereços de vampira? Pacote gótico? Covid. Por favor, me ajuda. Quando lançou aquela série e apareceu o pacote gótico, né? Nossa, meu Deus. Eles estão fazendo o pacote gótico. O próximo mês é outubro. Eles poderiam ter deixado pra lançar esse mês. Faria muito mais sentido. Mas aí, eles teriam que fazer essa maratona na primeira semana de outubro. Não na última. Porque... Ah, beleza. Eles fizeram aquela maratona pra gente ganhar o pacote de acessório gótico no mês passado. Pra gente usar nesse mês. Tá, faz sentido isso. Só que... O que o pacote romântico vai fazer em novembro? Vocês lembram aquele pacote de gótico? Tava lindo, maravilhoso. O pacote de magia também. Tava lindo. Tinha vários acessórios legais. Vários adereços legais. E olha esse pacote de adereços românticos. Eles estão zoando com a minha cara. Buquê. Direita. Buquê. Esquerda. Outro buquê. Direita. Outro buquê. Esquerda. Ah, meu Deus. Já tem quatro adereços que poderiam ter sido dois. Eles poderiam ter feito mais dois. Essa é minha indignação com a série Amor Eterno. Vocês pediram pra eu falar. Eu falei. E enfim, né? Vamos fazer tudo. Porque a gente gosta de ter todas as coisas no nosso guarda-roupa. Pra completar o dia de Halloween. Tá tudo decorado aqui. Como vocês podem ver. Esse treco tá aqui desde o dia 12, sei lá. Eu vou comer uma plutonita. Ai, gente. A minha unha também tá decorada. Eu vou comer cabeça de abóbora. Dentada ardente. Ácido mais picante. Tchau, gente. Tá, eu vou comer pra vocês. Porque vocês gostam de ver as pessoas sofrendo, né? Eu não gosto desse negócio. Eu não gosto. Cara. Isso aqui tá estragado, gente. Meu Deus. Cadê a validade? Gente, isso daqui é o chiclete de Chernobyl. Olha isso. Ele foi geneticamente modificado. E aí, eu vou comer pra vocês. Tchau, gente Não esquece de se inscrever no meu canal Deixar o seu like E de compartilhar esse vídeo Com essa casa de moda Tchau